No carnaval da nossa terra, vista a camisa da nossa gente. Cuca fresca, muita alegria e muita animação, dizendo samba no pé. O Querish quer que você tenha um carnaval inesquecível. Mas, por favor, cuide-se bem para que só lhe aconteçam coisas boas. No carnaval, vista esta camisa, Querish, gente nossa.